O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer E lá vem, e lá vem o sereno trazendo o recado do viraninho Vem contando pra gente, vira pra esse vídeo pra chegar aqui Com uma cara de anjo tocando seu Arlindinho Cruz E Dona Ivone Lara, essa joia tão rara que o dia de luz Vem o sobrinho fazendo a bonia com seu cavaquinho Vai pensar num partido com meu camarada, Zé Capagodinho O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer No cacique de rama, já chegaram pra ver com seu violão Tia doca bonita, cantando gostoso e batendo na mão Olha a rapaziada fazendo rameio com vida, bebida Deixa pra me sentir nessa liga divina fazer a comida Tantã, repique, bandeira e cavalo pra ficar legal Tantã, repique, bandeira e cavalo pra ficar legal Todo mundo cantando, sabando e tocando no maior astral Diz! O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer Olha aí, pode crer O que é isso, meu amor? Venha me dizer Vou dizer, vou dizer É pagode pra valer Minha gente, estou feliz Estou cheia de alegria Porque tem o Clariô Hoje é minha companhia Também tem arte e ofício Tem a Gleide Xavier Também tem o São Pagode Também tem pra quem quiser Minha escola é a Mangueira Meu nome, ele é Simbrantão Um beijo pra quem é Palmeira Pra quem é São Paulo e pra quem é Timão O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer Olha aí, pode crer É isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer Minha gente, estou feliz Estou cheia de alegria Porque tem essa galera Hoje é minha companhia Obrigada pra quem curte Pra quem toca os sambas meus Pra galera dessa roda Desejo as graças de Deus Meu nome, ele é Simbrantão Sou pequena, sou mulher Hoje tô com a minha filhada Quem é Cleide Xavier O que é, o que é? O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer E eu falei pra você O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer O que é, o que é? O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer Papai vadiou Papai vadiou Papai vadiou Amando a mão Fala, Tantã Mas papai vadiou Gostou Papai vadiou Mamãe gostou Papai vadiou Mamãe gostou Por isso eu aqui estou Mas papai vadiou Mamãe gostou E papai vadiou Mamãe gostou Papai vadiou Mamãe gostou Por isso eu aqui estou Mas quero ver você sambar Como salvou papai Quero ver você dançar Como dançou mamãe Quero ver você sambar Como salvou papai Quero ver você dançar Como dançou mamãe Papai se apatiou O gostoso e miudinho Mamãe dançou com ele De gostinho e coladinho Papai se apatiou O gostoso e miudinho Mamãe dançou com ele De gostinho e coladinho Mas mamãe foi baiana besteira Amando a mão Pacote vai Tchau E mamãe me contou E que só terminou Papai tava lá Mamãe gostou E papai viu mamãe Arte ofício Papai vadiou Mamãe gostou Papai vadiou Mamãe gostou Vadiou Mamãe gostou Por isso eu aqui estou Mas papai vadiou Mamãe gostou Papai vadiou Mamãe gostou Papai vadiou Mamãe gostou Por isso eu Mas quero ver você sambar Vamos sabor papai Quero ver você sambar Como dançou papai Quero ver você sambar Isso é a roda Vamos sabor papai Isso aqui é a roda É clã de chave, segura Como dançou papai Papai sapatinho O gostoso meu tio Papai sapatinho De gostinho e colatinho Papai sapatinho O gostoso meu tio Mamãe das trocoelhas De roxinho e colatinho Mas mamãe foi baiana besteira Papai foi baiana besteira Papai foi baiana besteira Papai foi baiana besteira E mamãe me contou Que só terminou Papai tava lá Papai viu mamãe Olha como anda a mão Papai vadiou Nossa senhora Papai vadiou Por isso eu aqui estou Mas papai vadiou Mamãe gostou E papai vadiou Mamãe gostou Papai vadiou Mamãe gostou Por isso eu aqui estou Obrigado Obrigado Vamos lá rapaziada Chora até o vácuo Vamos na mão Vamos muito Manda a pé Quem sabe diz Quase que sofri desilusão Quase que sofri desilusão Tristeza Tristeza foi assim Tristeza foi assim Se aproveitando Tentar se aproximar Mais de mim Se não fosse um bandeiro cansar Um tamborim Pra ajudar a marcar Um tamborim Pra ajudar a marcar Vamos eu Toco eu Com meu sorriso aberto E o paraíso perto Pra vida melhorar Malandro desse tipo Que balança Marcar Com o que chega Fica bem mais legal Pra quem Maravilha é algo Pra vocês Maravilha é algo Pra ninguém Maravilha é algo Todo mundo na palma da mão Vamos lá A juvelina Pra vocês Salve a roda Uma solução Para a depressão Fiel violão Mas perante sorte O meu coração Não foi mole não Por quê? Quase que sofri desilusão Quase que sofri Quase que sofri desilusão Tristeza Tristeza foi assim Se aproveitando Pra tentar Se aproximar Mais de mim Se não fosse um pandeiro Cansar E o tamborim Pra ajudar a marcar O tamborim Pra ajudar a marcar Toco eu Com meu sorriso aberto O paraíso certo Pra vida melhorar Malandro desse tipo E o tamborim Que o tamborim Que o tamborim Malandro desse tipo Pra quem? Pra mim Vem lá na vida É algo E o tamborim Mas eu disse pra quem? Pra mim Vem lá na vida É algo Pra quem? Pra mim Vem lá na vida É algo Canta Canta roda Jovem linda Jovem linda Jovem linda Peruna pedra Lindo demais Vamos lá Como toda bola é de Pelé A flauta já também não é Violão vai nem pegou Todo cavaquinho é de excedido A voz é o aberto viveiro E eu me convocitou Palma da mala Vai sim Doni Boni lá Uma só era Jovelina Meru Doni Boni lá Doni Boni lá Uma só era Jovelina Meru Vai vadiar Vai vadiar Junto com a Clementina E a fineza que se É Paulinho da Viola Geria O mestre cartola Martinho José Figueira Cadê a Trabalho Essa é a nossa história É Paulinho da Viola Doni Boni lá Uma só é rara Jovelina Meru Doni Boni lá Doni Boni lá Uma só é rara Jovelina Jovelina Perola Como o Tonamore De pé A flauta Janta Mirué Violão vai nem pegou Todo cavaquinho é de excedido A voz é o aberto viveiro E eu me convocitou Desse brandão Doni Boni Uma só é rara Uma só é rara Jovelina Perola Olha a roda gente Doni Boni Uma só é rara Jovelina Perola Vai vadiar Junto com a Clementina De Jesus É a fineza Que ensina É Paulinho da Viola Gelial Mestre Cartola Martins De fevereira Cantem a campanilha Essa é a nossa escola Doni Boni lá Uma só é rara Jovelina Perola Doni Boni lá Doni Boni lá Uma só é rara Só bato o cara Só bato o cara Só bato o cara Doni Boni Lá na palma da mão Só você Obrigado a São Paulo Valeu 105 Palma da mão Tchau 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 Vou cantar uma música aqui Que foi a primeira música Do nosso DVD Toca bastante na 105 Graças a Deus Obrigado Leide O nome da música é Degradê Quem souber Casa com a gente aí No clima No clima No clima No clima No clima No clima Me ajuda Me ajuda quem souber aí Tô no mesmo lugar Tem desejos aniais Ainda do mundo é pois E lá é Qualquer hora vai lá Pra notar Cheio de saudade Cheio de bebê Cheio de bebê e não te ver Se colando pelo corredor Tudo fica feito sem você Virado e soca o grande sabor Nosso arco-íris de bebê Tá igual Bota a cor na nossa vida De novo Outra é melhor Outra é ferida É um honro É um honro É tremência Fica agora Pra sempre Pra sempre Dá o exente Na bagunça Na gente Na gente Cario Bora! Outra é cor na nossa vida Outra é dor Outra é ferida É um honro É tremência Fica agora Pra sempre Pra sempre Dá o exente Palma na mão Palma na mão Coração Palma na mão Clima Tô no mesmo lugar Tem as legisões aliás A ideia do mundo é pôr e se clarear Com a cara nova Depois do meio-dia Pra notar como a casa tá cheia Se a estrada de você Cheio de uma gebra da dor Cheio de bebê e não te ver Circulando pelo corredor Tudo fica feito sem você Virar o exame A cabeça de amor Nossa um arco-íris E a neta Bota a cor na nossa vida De novo De novo Outra é dor Eu morro Amor Ele vem desse Fica agora Pra sempre Pra sempre Dá o jeito Na bagunça Pra gente Pra gente Eu morro Bota a cor na nossa vida De novo De novo Outra é dor Outra é vida Eu morro Eu morro Eu morro Entra em desses Fica agora Pra sempre Pra sempre Dá o jeito Na bagunça Palma na mão Palma na mão Tô no mesmo lugar Tô no mesmo lugar Mais uma do nosso DVD Dona dos meus sonhos Eu já chorei Não vou mais chorar O que eu passei Já não quero passar Eu sei Eu tô querendo acertar Erro que for Pra poder te ganhar O que eu não fiz Eu só quero fazer Recomeçado Que não acabou O que eu não disse Eu não vou te dizer Pra ser feliz Só faltando esse amor Que não ira Com muitas batidas O meu coração Tirando meu sono E me faz Delirar Eu não quero E não devo E não posso Não vou me descer Amor de verdade Nunca chega ao fim A tua doceura Foi feita pra mim Vem Vem amar Quem te quer Me livra Deixe abandono Você Amor A dona dos meus sonhos Ela Esquece Me livra Deixe abandono Lê, 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 lê Ela me disse que não mais vão implorar Ela me disse que acabou, desaperdoou Que não vai ser voltar atrás, eu quero ouvir E o pior é que eu ainda te amo tanto Preciso aceitar a sua decisão Mais, mais, mais E o pior é que eu ainda te amo tanto Preciso aceitar Eu vou sair, vou por aí, desinvertir Canta só uma bebida, ela te estoura E se eu não tinha bagulho, você é uma lembrança Eu vou sair, vou por aí, divertir Canta só uma bebida, ela te estoura Tô aí, tô aí aí Coisa linda, São Paulo Cláudio, cláudio, cláudio Cente-se em casa Ela me disse que não quer saber de mim É, tudo era azul Sentimento nu Um amor fiel Todo só nós Nada mais Por cada sensação Correu o coração O vazio De sol Quem sabe diz Foi puro ficar Sem você Sem você Sozinha chorar Sem você Um mundo sem luz E sem cor Mil noites sem prazer Eu conto o Senhor É hora de saber Só não a contor Eu não quero Mais de ofício Sofrer Sofrer Com provar que sou Capaz Fiz um salva pra dizer Eu já não te amo Mas Eu não quero mais Sofrer 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 Com provar que sou Capaz Fiz um salva pra dizer Eu já não te amo Tudo era azul Sentimento nu Um amor fiel Todos só nós Nada mais restou O meu coração Um vazio De sol De sol O meu coração Foi duro ficar Sem você Sem você Sem você Sozinha chorar Sem você Sem você Sem você Um mundo sem luz E Sem cor Mil noites sem prazer Eu confio Ele gostou É hora de saber Eu não quero mais Sofrer Pode chorar, pode beber Só não pode cortar o pulso Eu não quero mais Sofrer Foi vontade que tu Passou Fiz o samba Dizer Que eu já não te amo Não te amo Mais Leci, 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 Leci Quando te vi chorando Eu não gostei Mas não soube Eu respeitei Vi teus olhos transportando Quando eu nascei Mas ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Chorando Eu não gostei Mas não soube Eu respeitei Vi teus olhos transportando Quando eu passei Mas ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Te amei Te amei com a fé de um cristão Fiz teu nome Bendito Sem minha oração Eu nascei Do que do candomblé E a sua origina Foi no meu axé Eu tentei Seitas do oriente Cantei Hari, Ramamete Te amei Mas ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Em magia negra não fui Não me comprometi com os anjos do mal Só pedi pro meu velho guru Pra deixar tudo azul e não ter baixo astral Mas teu ideal foi fatal e mortal Ainda bem que eu me ressuscitei Mas ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Palma da mão Quando te vi chorando Nossa senhora Eu não gostei Mas não sorri Eu respeitei E teus olhos transportando O que eu passei Mas ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Em magia negra não fui Em magia negra não fui Não me comprometi com os anjos do mal Só pedi pro meu velho guru Pra deixar tudo azul e não ter baixo astral É, mas teu ideal foi fatal e mortal Ainda bem que eu me ressuscitei Mas ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei É, mas ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Só eu te amei Faz tempo que a gente não se vê Faz tempo que a gente não se ama Não dá pra esquecer O meu corpo reclama O meu corpo reclama Eu ando longe da felicidade Certo que a gente se ama E não quer dizer que não valeu Tanta emoção O meu corpo reclama O meu corpo reclama O meu corpo reclama Te procuro por toda essa cidade Amor, me deixa Relatar Esse nosso amor Separar o lugar Pra gente se encontrar de novo Ele ver, acender Tudo que Foi bom Quero ver Renascer A nossa paixão Tá certo que a gente Se perdeu Verdade E não quer dizer que não valeu Tanta emoção O meu corpo reclama O meu corpo reclama O meu corpo reclama Te procurei por toda essa cidade Amor, me deixa Quero ver, acender Esse nosso amor Separar o lugar Pra gente se encontrar de novo Ele ver, acender Tudo que foi bom Tudo que foi bom Quero ver Renascer A nossa paixão E deixar Ele ver, acender Esse nosso amor Esse nosso amor Separar o lugar Pra gente se encontrar de novo Ele ver, acender Tudo, tudo que foi bom Quero ver Renascer A nossa paixão O nome dessa música é mal entendido Dia de sol É um concorrido Clareou, ferruza E ferruza e clareou Vamos cantar Eu acreditei Que iria dar certo E de um peito aberto Eu me entreguei Sonhos que eu pintei Quais que eu desecanto Com você sonhei tanto Eu imaginei Que eu vou ter se agir Feito uma brinjice Que não sabe lidar Com os momentos ruins Que não sabe o que faz Vai fazer Alguém feliz Eu me perguntei Onde que deu errado Se eu fui ocupado Porque você mudou Por te amar demais Posso ter nem sentido Não tenho percebido Me desculpe amor Eu decido saber Se não tem coração Olha mate Você ainda vale a pena? Me fala que não é comigo Comigo Que jamais foi esse sonho Me perder Que a nuvem vai passar Você vai ficar bem Só vai ser anjante Mas ninguém Tudo foi morrer E desido Que tem toda a certeza Que me quer Pra não enlouquecer Melhor não entender Como hoje uma mulher Me fala que não é comigo Que jamais foi esse sonho Me perder Que a nuvem vai passar Você vai ficar bem Só vai ser um sonho E mais ninguém Tudo foi mal E desido Que tem toda a certeza Que me quer Pra não enlouquecer Melhor não entender Que tanto sem temor Que tanto sem temor Nessa noite que passou A lua brilhou meio mais O canto dos imortais Ganhou o universo E aí Todo amor que se quis E me pedir Fez um tudo pra mim E pra ti Vamos fazer Tanta felicidade vai O tempo demorar bem mais É só olhar no céu e ver Bora Vai glória Vai glória Escurecer Vamos nos dar Seguir a ser e ver E a nossa luz É o que nos faz viver Oh, 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 oh Esse teu cheiro todo meu amor Deixa louco, peço muita dor A noite é nossa, parabéns Devagar Deixa rolar a vida todo um pouco Esquece o rejeito daquela dor E você sente, deixa eu te curar Todo esse tempo eu fico a te olhar Nesse barco vamos navegar É tão gostoso brincar de amar Brincar de quê? Todo esse tempo eu fico a te olhar E nesse barco vamos navegar É tão gostoso brincar de amar Quero sim, quero sim Quero seu amor na minha vida Tudo que desejo é ser feliz Não vamos pensar em despedida Vamos fazer o que se sempre quis E essa bacana aquela cicatriz Desculpa, sabe o que passou? Passou, 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 passou Vamos fazer o que se sempre quis E essa bacana aquela cicatriz Desculpa, sabe o que passou? Vamos dar a mão, vai! Tchau, 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 tchau E nesse barco vamos navegar É tão gostoso brincar de amar Brincar de quê? Brincar de amar Todo tempo me paro de olhar E nesse barco vamos navegar É tão gostoso brincar de amar Quero sim, quero sim Obrigada meu povo Obrigada arte popular Despedida Vamos fazer o que se sempre quis É só apagar aquela cicatriz Nossa senhora! Passou, passou Vamos fazer o que se sempre quis É só apagar aquela cicatriz Desculpa, sabe o que passou? Vamos, dá a mão, vai! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Esse teu cheiro todo, meu amor Me deixa louca, me deixa louca Esse teu cheiro todo, meu amor Me deixa louca, me deixa louca Olha lá na mão! Coisa linda Brincada Zona Sul Com serviço de alto-falante Brincada Terceiro Milênio Tá aí A como eu queria que fosse em mangueira Que existisse outro zé do caroço Caroço, caroço Pra dizer do padeu pra esse moço Carnaval não é escoloso Pim de escola é raiz, é madeira Olha, olha De uma vila, Isabel, verdadeira Que o zé do caroço trabalha Que o zé do caroço batalha Que vale o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Estraga minha gente com a sua novela É que o zé põe a boca no mundo Que faz isso que nos preocupa Ele quer ver o bem Salve a favela Lá nasceu do povo livre Salve a periferia Salve a periferia Salve a periferia Lá nasceu do caroço E na hora que o zé do caroço É que o zé põe a boca no mundo Faz um discurso profundo Ele quer ver o bem Salve a periferia E na hora que o zé põe a boca no mundo Tira o pé no chão Olha a parte na palma da mão Tira o pé no chão Olha a parte na palma da mão Para quem é trabalhador Para quem é sambista Para quem é do samba Para quem é do hip hop Para quem é grafiteiro Para quem é artista Um aplauso para a periferia Vamos lá Salve a periferia Nossa senhora Lê, 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 l Obrigado.